começou a dica do sucesso do aluno para o filme da semana você já assistiu o filme pet adams gente assista você vai chorar você vai rir você vai se revoltar é muito divertido ele fala sobre um aluno em 1969 que voltou para a faculdade para se formar em medicina e o reitor de testa ele porque ele tem ideias elaboradas faz umas coisas maravilhosas só que para o reitor velho antigo não é bom então tenha ideias busque área da saúde é com você vai lá assiste o filme e conta pra gente como foi sua experiência siga nas redes sociais e lembre que vale como atividade complementar boa sessão e aí e aí e aí